O Instituto de Engenharia do Paraná hoje vai fazer uma exposição de pinturas muito interessantes, são dois engenheiros uma engenheira civil aqui de Curitiba e outro engenheiro eletricista que está morando em Florianópolis um gaúcho que mora em Florianópolis e também são formados em artes plásticas e tem um trabalho muito bonito, espero que vocês apreciem. Estamos com o nosso presidente e a sua esposa gostaria que eu passar a palavra então para o presidente Horácio Boa noite a todos fico muito feliz hoje de estar novamente verificando e olhando essas coisas maravilhosas que a Bete nos traz. Hoje temos a Marinice novamente e o Osmar eu passo a palavra já direto para a Bete para ela dar início e que vamos nos deliciar com isso aqui hoje muito obrigado Ok Marinice gostaria que você falasse um pouco sobre o teu currículo e depois da tua apresentação passasse para o Osmar Ok Eu me formei em 89 pela Federal e trabalhei bastante tempo com compatibilização de projetos em 2003 eu ingressei em 2002 ingressei na faculdade na escola de música de belas artes então daí eu fiz pintura e também fiz escultura que é outro bacharelado e para casar com a parte de engenharia acabei fazendo uma pós-graduação na área de museologia que a museologia integra acho que todas as as disciplinas que existem e daí resolvi fazer também um curso de teoria da cor para melhorar a parte de pintura eu acho assim que é uma questão assim de você é ir assimilando conteúdos assim para você agregar na tua obra né que a gente acaba cristalizando na nossa própria obra aquilo que a gente é durante a vida acho que inteira né e tem a felicidade de participar já de diversos salões exposições fiz exposição fora do Brasil e eu vamos dizer eu gosto dos desafios e a Beth me convidou agora para conversar um pouco né a proposta dela foi o que a gente estava fazendo na época da pandemia e essa foi uma coisa assim gozada porque a pandemia parece que foi assim um motivo assim de freio para todo mundo então nós paramos ficamos vamos dizer eu no meu caso assim meu marido médico trabalhando no consultório eu procurei ficar afastada em casa né o máximo possível mas lógico me cuidando com todos os só que você acaba fazendo assim um momento assim de reflexão de você entra você se interioriza muito acho que todos passaram por isso nesse período e para mim não foi diferente né então é desde arrumar armário coisa que coisa que a gente começa assim vai adiando vai adiando uma hora sabe o que ai já não aguento uma vez deixa eu arrumar essas coisas aqui e numa brincadeira dessas eu fui fui arrumar minhas coisas de pintura e me deparei assim com os trabalhos que eu tinha jogado largado né no meio do caminho é esses trabalhos até foram feitos assim no momento em que eu estava foi iniciado né no momento em que eu participei do workshop do Edilson Viriato que é a parte de arte contemporânea e ele 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 começou assim ele chegou assim num dia assim olha vamos fazer um negócio muito rápido vamos pegar e vocês vão pegar just pastel e vão rabiscar e vão fazer formas que vocês não querem nem dizer o que que é e lá fui eu fazendo as formas e eu sou meio meio devagar eu sou bem devagar pra fazer essas coisas e quando ele põe não porque tem que ser rápido né você você acaba fazendo coisas que às vezes você nem espera aquilo que você tá fazendo e quando você vai ver tá dentro de você mesmo né tá são conteúdos que você tem e então ele então foi just pastel daí jogamos joguei uma é pra jogar uma aguada em cima em cima dessa aguada esperar secar e daí pra apresentar uma matinha é passar uma uma velatura com uma tinta aí peguei fiz mas larguei abandonei e nessa nesse retorno aquilo que a gente tava guardando assim esse período de reflexão eu fui buscar esses trabalhos e comecei a a fazer nele eu brincando assim que eu tava costurando eu não sei costurar eu com uma agulha eu sou uma negação eu sou muito mais engenheira do que costureira não tem jeito e eu comecei a brincar com 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 lápis com caneta em gel com caneta tinta com nanquim daí eu fui fui atrás de coisas diferentes e comecei a costurar essas formas no papel porque e comecei a olhar e ver aquilo lá e cada forma que eu tava colocando elas começaram a ter um sentido elas começaram a ser assim como se fosse um retalho e eu fui costurando isso então eu fui montando então essa exposição eu chamei de colcha de retalhos ela foi feita do período de maio até acho que setembro nesse período da quarentena então eu vou começar a mostrar pra vocês aqui só um minutinho acho que eu tenho que pôr óculos que se não eu não sei nem como faz então é como eu falei né colcha de retalhos esses daí foram os trabalhos iniciais em que essa forma diluída foi feita com o giz pastel que quando tá em contato com a água ela some daí eu comecei com essa violatura e eu comecei daí a abordar essas formas foi justamente isso até eu brinco que essa essa linha em preto aqui ela me lembrava muito o perfil da cidade porque eu olho da minha janela e eu vejo prédio 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 é tão prédio é é é é casas então eu joguei assim como se fosse a minha linha do horizonte aqui e eu fui costurando coisas que são minhas é formas eu comecei a pintar com formas orgânicas porque as minhas formas orgânicas elas eram como é que eu posso dizer era uma maneira de eu fugir da linha reta que a engenharia me formava então comecei a passar essas linhas essas daqui foram trabalhos iniciados nesse workshop que eu terminei daí nesse período passando aí rapidinho e eu acabei fazendo nesse período é 37 trabalhos no papel A4 aqui já foi já no daí eu comecei assim não vou parar de mexer com essa cor vou passar para uma outra cor para começar a variar e a gente vai lançando desafios para a gente mesmo eu coloquei uma flor estilizada são formas que eu fui encontrando depois que a aguada sumia e eu ia tentando buscar essas formas e costurando ela no papel e eu fui utilizando cores que eu não sou não utilizo normalmente justamente para me chamar atenção de que aquilo e eu brinco que a colcha de retalhos é bem assim é desplicente é uma coisa que a gente faz e que você você coloca retalhos completamente desplicentes mas cada retalho que está ali às vezes conta uma história que você quer mostrar você quer contar é mais ou menos nesse sentido que eu trabalhei essa série eu nunca fui de trabalhar detalhes muito pequenos então ou fazer assim ouvir ou trabalhar nesses detalhes minúsculos foi uma coisa assim um desafio também porque eu queria mostrar a delicadeza do que é a gente buscar aquilo que a gente tem no nosso interior então foram trabalhados no laranja eu trabalhei com vermelho e todas as tintas fosforescentes é difícil na imagem você mostrar o que realmente é no original eu fico bem melhor e é difícil muito fotografar essas pinturas com tinta fosforescente esse é um grande desafio então eu usei aqui com laranja e procurando sempre fazer um contraste nesse que tinha esse é um amarelo que eles chamam laranja eu comecei a usar mais o azul para fazer um contraste maior então cada cor que eu utilizava é com um sentido também de procura de um espaço da procura desse espaço então foram 37 trabalhos nesses no A4 e depois deixa eu mudar para o outro aqui daí eu resolvi fazer parado o A4 e esse trabalho daqui eu fiz ele no trabalho numa folha A0 então ele é bem grande aqui tem um um videozinho então foi muito tempo que foi gasto costurando cada detalhezinho cada pontinho vai ter uma noção do como é que foi elaborado o trabalho Marinice Oi Desculpa te interromper mas você tem que encerrar o compartilhamento dessa anterior para colocar outra nós não estamos vendo essa nova sua Desculpe então tá bom já vou para o outro lá Desculpa como é que faz para voltar esse trabalho então ele foi no papel 66 por 96 é um papel linho e daí eu trabalhei essa essa caneta é uma caneta tinta ela faz ela é uma resina daí eu fui aplicando nesse caso essa e fui compondo o trabalho dá para ver agora? sim agora está dando então todos os detalhes elas foram assim colocadas acrescentadas bem de pouquinho pequenos essa daí é uma caneta em gel que a caneta o nanquim branco não funcionou muito bem em cima da resina mas o nanquim preto tranquilamente então foi uma até pesquisa de material foi uma pesquisa diferente daquilo que é o normal que eu faço deixa eu passar para o próximo e dá para ter uma noção mais ou menos do conjunto de como é que ficou Marinice desculpe interromper mas eu estou vendo um monte de trilho de trem é sério lindo mas veja só a gente associa com um monte de coisa para mim eu pus os perfis de prédios eu enxerguei o trilho do trem eu enxerguei o caminhar eu enxerguei a linha de obra então dizer a gente coloca coisas a gente leva para a obra aquilo que a gente tem os nossos conteúdos aquilo que a gente guarda dentro da gente mesmo então dizer tudo que a gente aprende a gente leva para uma obra esse aqui ele é inteiro então dizer uma grande lupa hoje eu estou precisando muito de lupa foram diversas assim e eu fui me encontrando nessas nesses como é que eu posso dizer nesses fragmentos nessas procuras nessas formas a gente brinca que o artista ele leva para a obra aquilo que ele é a gente pode pesquisar muita identidade que a gente tem mas a gente leva exatamente isso o que a gente é o que a gente é né o vídeo ficou bem melhor do que a própria foto porque eu falo da linha fosforescente e no vídeo aparece mais então eram detalhes bem pequenos sempre procurando a composição espacial procurando um contraste que fizesse sentido mas sempre com essa preocupação de amarrar do caminho que te leva para algum lugar isso estradas hein Marinice na grande verdade é você sentar olhar com calma e aí você vai ver o que realmente está acontecendo né você viaja no tempo ali sem dúvida e foi bastante tempo esse foi esse dei por um três trabalhos daí eu cheguei e pensei puxa mas se eu estou fazendo no papel vou tentar fazer na tela também apesar de que sabendo que o material que eu estava utilizando na tela é bem mais complicado né aí esse foi esse último trabalho os detalhes os desafios do material é uma coisa que a gente se impõe às vezes às vezes não funciona dizer do jeito que a gente quer mas tem que procurar soluções né bastante trilho do trem do trem mesmo e esses aqui foram os últimos três trabalhos que daí até estão atrás aqui de mim esses três últimos trabalhos eles foram vamos dizer foram feitos daí já na tela uma tela grande né o desafio foi bem maior porque aquilo que eu fazia fácil no papel que era usar uma tinta caneta gel na tela já não tinha como usar porque não funcionava então eu tive que procurar outros materiais também para tentar fazer isso funcionar e e é bem uma colcha uma grande colcha de retalhos né em que que eu fui costurando de pouquinhos e pouquinhos até a minha ideia eu apresentei já esse projeto eu apresentei para o Salão Paranaense não sei se vai ser escolhido ou não mas a minha ideia é fazer a impressão desses trabalhos em tecido num tamanho grande para participar de exposições vamos dizer como sendo realmente essa colcha de retalhos a única coisa que eu sei realmente é que a gente leva eu digo assim que tem até o Edilson Viriato mesmo fala que todo artista tem que contar uma história e essa história marca o momento da sua vida e é um legado que ele vem a deixar né então é uma coisa que eu eu procuro fazer isso de uma maneira sistemática né que tudo aquilo que a gente aprende tudo aquilo que a gente vive eu tento passar isso para minhas obras hoje você pensar assim que eu acho assim o cheiro da caliça numa obra eu acho fantástico mas hoje eu não participo mais desse mundo mas eu gosto quando o cheiro da caliça está numa obra de arte também e a gente vai fazendo esses desafios vai colocando as vezes as pessoas assim as vezes falta um pouquinho dessa como que é dessa vontade do como é que eu posso dizer da gente conquistar esse espaço como artes né as vezes as pessoas olham assim não porque qualquer um pode chegar pode começar a pintar realmente cada um pode começar a pintar agora se intitular como artista já é um passo assim um pouquinho mais difícil hoje eu acho que eu consigo dizer que eu que eu já estou sentindo assim um um respaldo já estou tendo um reconhecimento e estou vendo meu trabalho ser aceito e tive a oportunidade de mostrar para vocês essa exposição ninguém viu ainda ela está fechada desde que começou eu estou fazendo parei até eu pensei em divulgar ela no final do ano passado mas aí meu marido acabou pegando covid e teve a gente passou por uns vamos dizer uns perrengues que não vale a pena comentar e eu acho que agora chegou o momento e é mais um pedacinho quem sabe vai ter mais ainda retalhos para ser costurados ainda pela frente o recado que eu teria para dizer é só o seguinte que como artista não só como artista mas como engenheira como o sol brilha para todo mundo e que vale a pena a gente buscar o sol como a gente quer vou passar agora a palavra para o Osmar e depois se tiver alguma dúvida alguma coisa assim fica à disposição lindo muito lindo o trabalho nossa lindíssimo muito bonito muito bonito realmente aliás uma observação se me permite eu acho que o teu trabalho tem uma coisa que nesse eu vou da engenharia mas não é só construção ele tem ritmo tem movimento ele tem toda uma e eu acho eu relacionei muito com música porque ele vai tem uma melodia toda que consegue encadear ali dentro e eu toquei piano fiz Belas Artes piano também na Belas Artes então eu acho que isso se reflete também é isso que eu ia dizer assim a gente leva para a obra tudo que a gente tem todas as nossas identidades a gente faz toda a nossa identidade eu tenho um reconhecimento hoje dentro da pintura com relação a minha pintura geométrica como teve já a exposição no Salão Nobre lá que ficou bastante tempo então o geométrico eu tenho uma crítica muito favorável mas eu não posso ficar só pensando no se eu quiser pintar outra coisa eu tenho essa liberdade para fazer e como artista eu tenho liberdade de fazer qualquer coisa então eu participo de um grupo do Casseve que a gente tem até o João Covila está aí tem outras pessoas que estão não consigo ver os nomes agora mas a gente participa a gente tem desafios e toda semana é lançado um desafio e isso é interessante porque você não consegue ficar parado você tem que participar você tem que fazer você tem que e são coisas completamente diferentes que saem da tua zona de conforto para você fazer e sempre você leva alguma coisa vamos dizer daquilo que você tem mesmo da tua própria identidade mesmo é bem isso deixa eu passar para você que você tem um monte de coisa para mostrar também sim sim eu acho que essa discussão de quem é artista quem não é o que que é o que que não é eu acho o seguinte o artista é aquele que está sempre procurando alguma coisa ele nunca está satisfeito com o seu próprio trabalho está sempre querendo aumentar a sua a sua área então eu nunca fico acomodado de você fazer sempre a mesma coisa eu acho que o artista que faz isso ele acabou é uma pesquisa constante uma busca constante a gente tem uma inquietação que impede a gente a fazer isso eu acho que é bem isso vocês concordam? vocês conseguem me ouvir? melhorou? agora sim você o corpo humano o corpo humano Osmar está sendo picotado também estou escutando picotado mas justamente olha que interessante alô? o Osmar pode falar ah tá então isso aí são sessões feitas na universidade na UDESC a UDESC que é a Universidade de Estado de Santa Catarina disponível para a gente são tudo são desenhos de 15 minutos e o tema é o corpo humano mas isso foi feito até a primeira sessão de 2020 nós estávamos nos organizando quando teve a pandemia nós fomos forçados a cancelar então esses são do período de 2019 ou seja antes da pandemia ok aí entra outra sessão que eu criei são de autorretratos isso por quê? porque durante a pandemia pelo Facebook eu entrei num grupo chamado Self-Portrait Sundays ou seja uma vez por semana a gente cria um autorretrato e publica aos domingos sempre então eu estou fazendo isso desde maio ou seja uma vez por semana eu vou lá e faço um autorretrato tá e agora isso aqui já é outro grupo que eu participo que se chama Inktober também é um grupo internacional que foi criado por um americano chamado Jake Parker ele se desafiou a criar um desenho por dia em outubro ou seja 31 desenhos num mês então a gente é forçado a pensar ele dá um tema e a gente vai é forçado a pensar em um desenho sobre esse tema então a gente vai ou seja vale qualquer coisa inclusive é imaginação é que a gente tem força e criatividade da gente a inventar qualquer coisa e criar um desenho baseado nisso e aí eu comecei uma outra série de Natal aí se puder fazer uma pausa aqui tá então essa série de Natal também é um desafio que foi criado por uma loja de materiais artísticas e eles iriam premiar quem fosse o fizesse o cartão de Natal que fosse escolhido né e ao mesmo tempo várias pessoas se me perguntavam se eu não poderia dar aula de pintura de aquarela né aí eu comecei a criar assim um tipo um tutorial fazendo em diversas etapas né até chegar na na pintura final então esse foi um dos candidatos que eu enviei né pra esse desafio do cartão de Natal né desse ano do ano passado aliás pode passar tá daí esse aqui foi o que ficou premiado em terceiro lugar nesse concurso né daí eu também fiz um título de passo a passo né demonstrando as etapas né que a pintura é feita né e esse no fim dos meus candidatos foi o que ficou melhor colocado né pode passar tá esse aí foi mais um eu também fiz o que ele pode passar então esse aqui também foi um passo a passo né isso vem de uma história é uma história natalina né e na verdade eu em vez de ilustrar a história eu resolvi ilustrar a história da história que é a avó contando a história para a neta que me inspirou foi isso né ok pode passar tá e daí esses aqui são dois que eu não fiz o passo a passo mas daí também entrou na concorrente se vocês sabem das histórias dos evangelhos né o burro e o boi eles são símbolos da fé cristã e aparecem no presépio né mas na verdade se forem ler os evangelhos mesmo né que aparecem na história do nascimento né Jesus que é acho que é em Mateus nenhum dos dois é mencionado lá como é que eles apareceram lá então a história é que São Francisco que foi que criou o primeiro presépio ele se baseou numa profecia de Isaías que diz que o Messias seria reconhecido antes pelo burro e pelo boi antes de ser reconhecido pelos homens então ele incluiu o burro e o boi no presépio mas ele na história original da bíblia não está lá eles não são mencionados então com isso eles viraram símbolos da fé cristã e daí o outro seria o tema de Natal que é dos pássaros né na neve né que na verdade é mais uma pintura oriental mas neve também é algo natalino né ok pode passar tá e daí vem tutoriais são os que eu comecei a fazer essa série de de passo a passo para demonstrar né as diversas etapas da pintura né essa foi uma pode passar então essa aqui é uma amiga minha aqui de Florianópolis né ela é de Guiné-Bissau né ela me pediu para fazer o retrato dela aí me enviou a foto né aí eu fiz para ela e ela gostou muito e todas as minhas aquarelas sempre tem um elemento que na como diz uma amiga minha é um elemento surpresa porque nunca faço uma igual a outra né por quê porque eu sempre procuro um tema que eu nunca fiz né ou uma situação de luz que eu nunca fiz ou alguma coisa que eu digo puxa isso aqui eu não sei fazer né deixa eu tentar deixa eu ver se eu descubro como é que se faz né e essa aqui é uma situação de iluminação completamente diferente né e aí eu disse ah eu vou tentar fazer isso aí né e então é o que saiu né então pode passar para a próxima alô e será que para a próxima aqui então é essa aqui foi uma que eu vendi uma aquarela que eu vendi que foi encomenda né também também fiz um passo a passo para demonstrar que na verdade eu fiz várias versões dessa desse gato né e no fim a minha cliente adorou tanto que resolveu pedir uma copia também para ela ok pode passar então esse foi do início da pandemia né quando a gente estava muito preocupado tudo né disse olha eu acho que mesmo que eu eu próprio não seja católico né então eu acho que é uma imagem que traz conforto para muita gente né então eu publiquei ela né uma aquarela que eu acredito que ela expressa muito bem a nossa angústia né atual né na verdade esperava que isso foi em maio de 2020 e hoje acho que ela ainda é atual né ok pode passar então essa aí é uma das foi da Páscoa né então é uma imagem que eu gosto muito porque ela expressa muito né do que que é a Páscoa para mim né essa reconciliação né amizade né o calor né ok pode passar então isso aqui é uma amiga minha esse é um pouco fora da minha temática normal uma amiga minha que ela é artista aqui em Florianópolis e com toda essa história de pandemia ela entrou em depressão e ela trabalha com jogos jogos eletrônicos né então ela cria muito esses personagens né então eu criei o retrato dela como personagem do jogo né então para dar uma animada para ela se animar um pouco né sair da depressão né e hoje ela está em Brusque né ela não está mais em Florianópolis está muito bem né ok pode passar então isso aqui é de uma ex-colega minha da UDESP ela é fotógrafa na verdade eu pedi permissão para ela para fazer uma aquarela a partir da foto dela né ok pode passar então isso aqui é um artista chinês que ele é reconhecido como um dos maiores artistas pintores do século 20 da China incrível que pareça ele morou 18 anos no Brasil em São Paulo ele criou um sítio fantástico ele recriou a China dentro de São Paulo e no fim hoje não resta nenhum traço nenhuma recordação dele aqui no Brasil porque o governo de São Paulo quando criou a represa para abastecer a cidade de São Paulo desapropriou a propriedade dele e ele foi forçado a sair do país e foi para os Estados Unidos e hoje na China ele é reconhecido como um dos grandes artistas do século 20 e aqui no Brasil ficou completamente desconhecido mesmo tendo morado 18 anos aqui então eu acho assim são coisas aqui do nosso país que a gente fica pensando né puxa vida né a gente não valoriza o que tem né ok pode passar tá então isso aqui eu acho que eu já tinha mostrado nos grupos né também gosto muito né da imagem porque representa realmente né amizade solidariedade né esses temas voltaram muito né nessa época de pandemia né eu represento muito nas coisas que eu faço né ok pode passar então isso aqui foi também da é um tema aqui também é eu fiz de uma professora minha né que estuda muito os problemas de racismo multiculturalismo né e coisa né e e o problema assim da tolerância em geral né então isso aí fez parte de uma série de fotos né mostrando né isso aqui é de Moçambique na verdade né e foi quem publicou essa imagem foi o Nia Couto o escritor né então eu aproveitei e criei uma ilustração digamos né pra isso né ok pode passar então isso aqui é do ano novo já estamos chegando no final do ano né não sei se vocês sabem mas este ano agora o ano novo chinês é o ano do boi né ou do touro então isso aí foi uma imagem comemorativa para o ano novo chinês né e essa aquarela foi comprada também uma amiga minha que não teve jeito e ela acabou levando a aquarela né ok pode passar ok aí eu comecei uma série de escudos de cavalos né que eu acho muito bonito é um animal assim assim muito tem um forte uma elegância né então esse foi um que fez mais sucesso né quando eu publiquei então pode passar seguintes então esse também faz a parte da da série das amizades né e eu chamei que é uma versão do obejo né de Gustavo Klimt é uma imagem assim que diz muito a respeito de sentimento né é uma professora minha da Odessa que disse olha teus animais eles são humanos eles expressam emoções humanas na verdade né e como a Marina disse né toda a imagem na verdade é um autorretrato né do que que a gente sente na hora né então pode passar então isso aqui não é uma obra totalmente original minha é de uma artista americana chamada Vinita Papas né que fez a aquarela original mas eu achei tão bonita que eu resolvi fazer minha própria versão dela e também reflete também o sentimento de inquietação né do mar e a rocha ok pode passar e esse aqui bom isso é o seguinte isso aqui tem um cunho social porque a a empresa de coleta de lixo de Florianópolis é a Foncap e houve um problema ainda está não foi resolvido ainda né com a prefeitura está um embrólio e na verdade foi em apoio a esse pessoal porque esse pessoal ele são tem um trabalho difícil né e não deu problema deu problema novamente cortou a voz Waldirene vamos tentar passar as obras do Osmar está ruim a internet Waldirene está cortando a imagem um pouco já encerrou a apresentação Bete já tinha encerrado só que pelo visto a internet do Osmar caiu né trabalho muito bonito mas eu sou muito suspeita porque eu gosto do trabalho dele há bastante tempo as aquarelas do Osmar nós também pintamos no ateliê da Dona Ida Hanneman de Campos há muitos anos atrás aqui em Curitiba quando ainda ela claro há muitos anos atrás Ritanara teus comentários por favor eu gostei muito acho muito difícil aquarela muito difícil aqueles rostos que ele fez o semblante com luz é uma dificuldade eu não não sei fazer aquarela então eu acho uma dificuldade imensa a Marinice que quer saber como funciona a aquarela né você colocar cor e tirar e colocar mais com a tinta sendo tão solúvel é muito mais difícil a grande diferença que tem a grande diferença que tem de uma pintura no acrílico ou no óleo para aquarela é que tanto na pintura acrílica como no óleo você põe a luz depois e na não na aquarela você tem que prever a luz inicialmente é como se você tirasse a tinta não você deixa a luz você não pode usar naquela naqueles rostos que ele mostrou são maravilhosas as expressões dos rostos e os gatinhos perfeitos pelagem do bicho do animal feita na aquarela achei uma coisa maravilhosa sim aquarela é a técnica hoje que eu uso que eu mais gosto então justamente porque tem essa parte é um meio estranho técnica digamos assim teoricamente simples porque é água aquarela água água e pigmento mas mesmo assim o desafio técnico é assim às vezes eu fico imaginando como que eu vou fazer isso aí fico bolando bolando mas isso que a Marilice falou é certo porque o branco a luz é o branco do papel e a gente não passa disso aí então a gente faz o caminho contrário do óleo e do acrílico a gente reserva os brancos primeiro e aí vai construindo camadas das cores escuras para até criar esse volume achei interessante esse sistema Bete de mostrar as etapas como o Osmar fez a ação da tela gostei gostei muito eu admiro muito a aquarela o meu estilo com certeza não é para aquarela eu tenho muito peso na pintura eu gosto de tinta gosto de movimento a leveza acho que não está muito intrínseca em mim isso mesmo mas valeu muito lindo gostei muito as feições viu Osmar as feições que você criou achei espetacular um retrato mesmo parabéns é como a Marilice na verdade toda pintura que a gente faz é um autorretrato no final a gente reflete aquilo que está dentro da gente as emoções os sentimentos aquilo passa para dentro do personagem que a gente está criando ali é assim que cria a vida nos autorretratos você usou pastel também só aquarela a maior parte deles são aquarela mas alguns eu usei pastel pastel lápis de cor usei várias técnicas justamente para testar para me desafiar não esse é um desafio que eu recomendo para todos os artistas porque é um tipo de autoconhecimento a gente na verdade não a gente mesmo que a gente se olhe no espelho todos os dias a gente não se vê a gente tem uma imagem diferente do que a gente realmente é é um fenômeno natural nosso mas na hora que a gente é obrigado a sentar e se desenhar a gente começa a enxergar exatamente como a gente é e passa muita coisa de dentro da gente esse grupo que eu faço parte que é o Self Portrait Sunday eu vejo toda semana aquele pessoal postando olha se eu andar na rua ver um deles eu reconheço na hora tanto que eu vejo eles e a gente vê na hora a gente olha o retrato puxa a vida aconteceu alguma coisa com essa pessoa está com uma expressão estranha aí a gente vê toda a gente conversa pois é aconteceu isso e isso mas a gente vê na hora no retrato dela a gente não consegue esconder o que está dentro da gente impressionante como a gente conhece a pessoa através desses desenhos parabéns a gente leva a identidade parabéns isso a identidade passa mesmo que a gente quisesse não poderia esconder é diferente da foto a foto meio que camufla no desenho não tem jeito aparece a sua personalidade o seu sentimento aparece tudo ali é isso aí é certo muito linda a apresentação de vocês parabéns tivemos uma dificuldade deu uma dificuldade com a internet justamente na hora não sabia que Florianópolis estava tão longe de Curitiba estou brincando quando chove quando chove aqui é um problema também mas não tem problema a gente acabou só um comentário o que fica bem claro que é chegar assim você mesmo perguntou assim mas estão produzindo bastante nós estamos nós estamos porque a gente trabalha de um grupo e esse grupo incentiva e cobra e faz e as coisas acabam acontecendo eu acho que se a gente não tivesse esse elo essa ligação com outras pessoas com outros artistas a gente não não ia conseguir fazer ter uma produção do jeito que a gente está tendo ultimamente não exatamente esse apoio a gente cresce com o que os outros fazem eu sinto muita falta de trocar as informações então dizer de a gente se encontrar e mostrar e ver o que que o outro enxerga dar palpite receber palpite isso é muito importante é bom bom dá pra ver que engenheiro realmente não é só lógica tem muita emoção hein nas obras de vocês sempre muita emoção sempre exatamente a Val tá tirando fotos nossa ah é o registro oi Bet oi querida algumas pessoas estão com as câmeras desligadas se tiver mais alguém que queira abrir eu já tirei das que estavam abertas por favor então abra acho que não então já tirei tá Bet tá ótimo vou deixar um encerramento para uma dupla muito especial o presidente e sua esposa só tenho que parabenizar principalmente eu gostei muito da obra da Maninice as cores esse quadro que tá atrás dela ali tá muito bonito uma peça uma peça diferente agradável as cores e o trabalho do Osmar me encantou as aquarelas dele aí aquelas feições humanas que ele fez ali uma coisa espetacular parabéns para vocês dois e parabéns Bet parabéns por nos trazer essa maravilha aí para alegrar a gente um pouco muito obrigado a todos foi excelente estar junto com vocês muito